Nunca a energia foi tão indispensável para o ser humano. Vamos pegar como exemplo, nossa casa. Pense na quantidade de aparelhos que temos à nossa disposição. Agora, vamos pular para outro universo, a indústria. É nesse setor que temos o maior índice de consumo de energia elétrica. É aí que entra o que se convencionou chamar de eficiência energética. São métodos e processos que têm como objetivo um melhor aproveitamento das fontes de energia e, consequentemente, redução do consumo, seja pelo uso de aparelhos mais eficientes ou através de hábitos racionais das pessoas envolvidas no processo. Isso não é bom apenas para o planeta, mas também uma excelente maneira de reduzir custos e aumentar a competitividade da nossa indústria. Otimização energética durante partidas e paradas de processos industriais. Em diagnósticos energéticos realizados em empresas de grande porte, se verificou que existe um desperdício de energia entre o término e o início de um dia produtivo. O que se observa na prática é o fato do consumo dos insumos industriais muitas vezes estarem dissociados da fabricação do produto. Sistemas auxiliares como bombas, caldeiras, compressores, resfriadores, esteiras e outros são ligados muito antes do necessário ou desligados muito tempo depois do término da produção. É lógico que, em alguns casos, os insumos precisam atingir seu equilíbrio, seja de temperatura, velocidade ou pressão antes do início ou término da produção. Mas é justamente a redução do tempo de parada e retomada que vai propiciar economia de energia, principalmente em plantas industriais que interrompem a produção de forma diária. Isso motivou um projeto de pesquisa para determinar o potencial de economia existente nestes períodos. Foram analisados os perfis de consumo de energia de algumas empresas e assim se pôde determinar, dentre os clientes da Tractebel, em quais a pesquisa poderia ser aplicada. Como estudo de caso do projeto, foi escolhida uma montadora de automóveis, mais precisamente, a unidade de pintura da fábrica. E sabe como foi feito este estudo? Cruzou-se os dados de demanda de energia da unidade e de analisadores instalados pela equipe do projeto com os dados de produção obtidos dos controladores de qualidade das linhas de produção. No caso desta montadora de automóveis, a fabricação de carros é interrompida somente aos domingos. Então, foram analisados os dados dos anos de 2009 e 2010 para correlacionar energia consumida e a fabricação de carros, buscando a melhor relação entre a produção e o consumo de energia nos finais de semana. Escolhido um final de semana de máxima eficiência, no qual se produziu mais carros e consumiu menos energia do que as médias anuais e adotando os mesmos procedimentos de produção nos demais finais de semana, poderia haver uma redução de 1.771 MWh anuais, o que corresponderia a uma economia de 2,7% no consumo total em energia elétrica da unidade de pintura. Em outras empresas, para determinar os potenciais de economia, foi desenvolvida uma ferramenta computacional que estima as perdas de energia durante as partidas e paradas, com base na curva de demanda e nos horários de produção. Veja alguns exemplos dos resultados das simulações apresentados nos gráficos a seguir. Os valores representam os percentuais de economia em relação à energia total consumida pela empresa. Música 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 Conclusões O projeto de pesquisa mostrou que existe um potencial de economia de energia significativo durante os processos de partida e parada de produção. E sabe de quanto pode ser a economia total da indústria em alguns casos? Mais de 4%. As análises e o estudo de caso realizado evidenciaram que os procedimentos adotados nos intervalos de partida e parada de produção não são controlados de forma otimizada sob o ponto de vista da eficiência energética. Vícios operacionais, quadro de pessoal reduzido, controle descentralizado do processo fazem com que estes intervalos sejam mais longos que o necessário. Podemos relacionar as ações para melhorar a eficiência energética, neste caso, tanto com questões tecnológicas como com procedimentos operacionais. As mudanças nos procedimentos operacionais em geral têm baixo custo de investimento, podendo trazer resultados significativos na economia de energia global da empresa. Eficiência energética é bom para a indústria, para a sociedade e para o planeta. Música 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 Música